E aí, minha galera, beleza mesmo? Professor Alex Homero, nosso canal, inscreva-se aí para nos ajudar. Hoje com mais uma questão. Essa playlist, pessoal, Hora da Questão, tem o propósito de comentar questões gerais envolvendo os vários assuntos de linguagens. Nesse primeiro momento, estamos com a história da arte. E nossa ideia é comentar questões da pré-história até os dias de hoje à arte contemporânea, beleza? Com isso, eu vou abordando conteúdos também, é claro, tudo bem? E se você quiser corresponder alguma questão para você aqui no canal, manda um e-mail para mim, alexromerolima, arroba gmail.com, alexromerolima, arroba gmail.com, beleza? E eu comento a questão que você quiser. E, ó, fica até o final que eu tenho uma dica para você de um e-book com 100 questões para você estudar para o Enem, beleza? Então, bem-vindo ao Hora da Questão. E hoje, sabe qual vai ser o assunto, galera? Hoje vamos comentar uma questão de romantismo nas artes plásticas. O romantismo é o movimento ali do século XIX. Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Homero. Beleza, beleza, galerinha, vamos lá. Tá aí, o romantismo já começa, gente, com essa obra, que é uma das obras mais icônicas aí quando se fala de romantismo. E também tem uma interpretação sempre curiosa. Toda vez que olham para essa obra, o pessoal imagina, acha que tem alguma coisa a ver com a Revolução Francesa. Na verdade, são as Revoluções Liberais, né, de 1830. E eu também selecionei um pedacinho, um trechinho aqui dessa coleção Folha da Arte, belíssimo, Folha o Mundo da Arte. É uma coleção de 30 livros de História da Arte que eu adquiri. Belíssimo o trabalho da Folha de São Paulo, tá? No qual aqui, essa entrada é muito interessante para nós entendermos o romantismo. Que foi um movimento não só de pintura, mas também de arquitetura, de escultura e principalmente da literatura, né? Era romântica, juventude, empolgação, uma fé generosa na arte, paixões excessivas, em meio a febres, exageros, erros. Foi um período realmente cheio de ideias, personalidades e obras. Aqui tem duas características importantes do romantismo, né? Que já fazem você compreender porque é um movimento oposto ao anterior, que é o neoclassicismo, que recuperou as tradições clássicas. Aliás, bem aí você vai poder estudar. Tem uma questão que eu comento do renascimento. Aí você, renascimento, você trabalha a cultura greco-romana e também o neoclassicismo, pois as temáticas e abordagens são praticamente as mesmas, tá? O que tem aqui que é de oposição ao neoclassicismo, ao renascimento, à cultura greco-romana? As paixões excessivas, os exageros, né? A personalidade do artista. Porque os clássicos trabalham com simetria, equilíbrio, harmonia e o romântico quer trabalhar a explosão do sentimento. Essa obra representa bem a explosão de personalidade. Você está tendo uma revolução, onde a grande revolução está na mulher carregando, empunhando a bandeira francesa. Além de você observar aqui nessa obra que há jovens, idosos, jovens, velhos, idosos, não, velhos, homens adultos e gente de classes sociais diferentes, seja pobres ou de burguesia. Todos com o mesmo ideal, lutando pelos ideais ali conquistados, divulgados na Revolução Francesa, que haviam sido esquecidos ali quando a Revolução Liberal. Então você tem aí, literalmente, uma abordagem histórica, que, aliás, é um tema do romantismo, tá? Bom, primeiro vamos situar, gente. Estamos na Idade Contemporânea. É muito importante você observar que na linguagem contemporânea, na Idade Contemporânea, você vai ter a subdivisão. Nós já estudamos aqui, ó. Já estudamos a pré-história, já estudamos a Idade Antiga, já estudamos a Idade Média, a Idade Moderna, que pega Renascimento, Barroco, né? E aqui vamos começar a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, ela divide-se em Modernidade e Pós-Modernidade. Modernidade são os movimentos que vão da Revolução Francesa, 1789, até, ali, a Segunda Guerra Mundial. Que é essa parte também, que no contexto histórico, olha quantos acontecimentos aqui estão citados. E a Pós-Modernidade, a nossa arte contemporânea, é aquela que inicia na Pós-Segunda Guerra Mundial e vem até os dias de hoje, beleza? Então, na Idade Contemporânea, o Romantismo é um movimento aí iniciador dessa perspectiva, beleza? Cuidado para não confundir Idade Contemporânea com Arte Contemporânea. Arte Contemporânea são movimentos que surgem a partir de 45, século XX, até os dias de hoje. Galerinha, contexto histórico do Romantismo, tá? Primeiro, duas revoluções muito importantes que marcaram a humanidade, e são bem nesse contexto. E aí você começa a perceber, com tanta revolução envolvendo o caráter social, como a Revolução Francesa, caráter político, e essa revolução envolvendo um caráter mais industrial, no caso, econômico, onde você vai ter uma consolidação da burguesia, você vai ter também revoluções na área das artes. As artes estavam muito ligadas ainda às questões clássicas, né? Mesmo o barroco tendo quebrado um pouco isso, ao trabalhar o tema da religião, temas do cotidiano, com a simetria, sem seguir as regras clássicas, você ainda tinha um predomínio de uma visão de uma arte figurativa e muito pautada nas regras clássicas. Lembre-se, quando eu falo clássicas, cultura greco-romana, renascimento e o próprio neoclassicismo. Então, a liberdade conquistada com a Revolução Francesa, nos seus ideais, e a própria ideia da declaração de direitos do homem do cidadão, trouxe a palavra liberdade para o contexto das artes. Os artistas agora querem expressar na literatura, na escultura e na pintura os seus sentimentos, e não mais ficar pautados em seguir regras clássicas, dentre elas fazer temas abordando mitologia, por exemplo. Então, você vai ter uma grande liberdade temática e de técnicas também, além de pautar-se na emoção. Consagração da burguesia. Essa burguesia em três sentidos, porque ela agora conquista, literalmente, o poder, esteve aliado a questões econômicas, questões políticas, e agora a questão social. E o próprio romantismo, inclusive, vai ser um meio, na literatura a gente vai ver diversas obras em que os costumes burgueses são tratados. O romantismo vai ser um meio de propagação social da burguesia. Então, eu tenho a burguesia no nível político, participando das questões do liberalismo econômico, porque é o cerne do capitalismo, do individualismo, e no nível ideológico, o próprio romantismo, tá bom? Características gerais do movimento. Gente, nossa, o slide é cheio, né? Olha o que eu botei em vermelho. É um destaque, mas as outras características são importantes. Primeiro, subjetividade. Os clássicos pregavam a objetividade, o equilíbrio, a simetria. O romântico é totalmente passional, personalista, quer trabalhar a subjetividade, o meu eu. Por isso que as pinturas são muito carregadas. Às vezes, eles usavam até na forma de pintar, né? A natureza, imaginando cenários, nada equilibrado. Querem tentar perpassar pelas obras toda a sua emoção, toda a sua imaginação, toda a sua fantasia. Muitas vezes abordando temas, assim, completamente fora da realidade. Ao mesmo tempo que trabalharam temas históricos, falaram em revolução e nacionalismo, muitos romantos abordaram lendas, crenças, histórias de pura ficção e imaginação, muitas vezes aludindo ao sonho. Isso foi considerado uma característica de escapismo. Isso na literatura também ocorre, especialmente na poesia. A dramaticidade das obras, por isso o tema da morte, o tema da tristeza, da melancolia, são trazidos para as telas, né? Com pinceladas muito fortes, muito firmes. Muitas vezes abordando um pouco de tristeza, aí você vai perceber muito cinza e muito uso do claro-escuro. Já quero colocar bem que você aqui embaixo, ó. Você já viu essa expressão antes, não é? Então, gente, observe. Esse uso do claro-escuro, ele aparece desde o Renascimento, lá com a intenção de você deixar um fundo escuro e realçar melhor o volume do primeiro plano da obra. No barroco claro-escuro, é usado numa questão metafórica e ao mesmo tempo antítese de luz e trevas, né? De salvação e perdição. Aqui o claro-escuro tem a ver também com paz ou morte, paz e tristeza, digamos assim, tá? Claro que tudo isso ao lado de cores intensas também, para expressar todo esse burburinho que é o movimento romântico de revolução. Você vê aquela tela inicial, né? Que a gente acabou de ver, onde a mulher está empunhando a bandeira. Você tem um fundo mais escuro, porque eu estou numa guerra, ali é uma guerra, uma revolução, há mortes. Então, a gente está se pisando sobre cadáveres. Mas a bandeira, a coluna da França, ela acaba empunhando, assim como a roupa da mulher que é um pouco rasgada, mas ela empunha. Então, ela chama a atenção do primeiro plano para o espectador da obra, tá? Então, os ideais da Revolução Francesa foram importantes, somente a liberdade, porque quer se usar a liberdade em todos os sentidos, não só no nível social, nas artes principalmente. E foi uma época que teve muito nacionalismo. Por quê? Se você olhar para o contexto, muitas colônias espanholas, inclusive o Brasil, enquanto colônia portuguesa, se tornam livres, digamos, dos seus colonizadores. Então, isso também na Europa, muitos governos caem, aquela coisa da Bastilha, alguns absolutistas caem, então há toda uma euforia em termos de liberdade, em termos políticos, em termos de regime, acaba trazendo esse nacionalismo como temática muito importante, tá? Então, tá aí a ideia do movimento, lembre-se, depois dos gregos, tudo é movimento, a tinta óleo continua, e é uma novidade, né? É muito uso da aquarela, que é você diluir a tinta com pigmentações envolvendo água clara e gema do ovo, acredito, dá um brilho, uma intensidade diferente, a aquarela passa a ser utilizada muito, mas é na água, tá? Perdão, a clara e a gema do ovo é a têmpera, que também vai aparecer em umas obras, principalmente lá no Brasil, na Missão Artística Francesa, que aliás é a próxima aula, fica ligado aí. Galerinha, vamos conhecer algumas obras? A Liberdade Guiando o Povo, né? Onde você tem aqui, é muito importante destacar, gente, que é uma revolução, estão ocorrendo aqui situações de morte, né? Beleza? Então você tem a Liberdade Guiando o Povo, Olhos Sobre Tela, uma obra que está lá no Louvre, essa obra aqui, tá? Mais uma vez, quero lembrar que você tem aqui um jovem, né? Observe que esse jovem, ele está empunhando aqui uma arma, eu tenho alguém que pelo vestuário representa a burguesia, aqui eu teria uma gente indicando, alguém que indica o povo, e eles estão aqui todos liderados por essa mulher, que está com a sua baioneta numa mão e a bandeira da França na outra, simbolizando essa revolução, até nisso, uma mulher liderando uma revolução em si, tá? Essa obra foi um naufrágio terrível que ocorreu ali no século XIX, o autor se inspirou, veja que a tela tem mais escuridão, já para perpassar a metáfora da morte mesmo, estão tentando acenar, talvez aqui, ó, talvez aqui seja um barco distante, que possam ajudá-los, gente, percebam? Talvez possa ser um barco que venha a ajudá-los, estão desesperados, náufragos já, né? Aí chega uma fase em que o desespero bate, vai vir muitas vezes o canibalismo, vão se devorar para sobreviver, e o desespero da morte, que está retratado também nos copos espalhados pelo resto do barco que sobrou aqui, então o tema da morte é muito comum. Eu tenho Francisco Gói, um espanhol que trabalhou muito bem elementos do Clariscur, vamos falar de temas históricos, né? A França de Napoleão só invadindo todo mundo, invadiu até Portugal, né? Aí a Fórmula Real vem para cá, e aí o assunto da próxima aula, que é a missão artística francesa no Brasil, que o Napoleão acabou forçando a Dom João VI a cair fora e vir para o Brasil, e ele vai investir um pouco em artes aqui, a gente vai falar disso na sua próxima aula, se liga nessa playlist aí, tá bom? Essa tela é muito forte, primeiro, observe, é a noite, o tom já dá um tom de escuridão, e a toda brancura, você vai para o lado esquerdo da sua obra, toda a brancura está nesse personagem, gente. Observe que já tem gente morta no chão. O que eu tenho aqui, gente, é alguém desesperado levantando as mãos, implorando ajoelhado pela vida, o que não vai adiantar, porque os outros já estão mortos aqui, esses são opositores à invasão napoleônica, a Espanha resistiu. Lá em Madrid tem a Praça 3 de Maia, em homenagem às pessoas que morreram nos fuzilamentos organizados pelos soldados franceses. Terrível, né? Estão aqui apontando suas maionetas para atirar. Então, veja, aqui nem a igreja, aqui tem como se fosse um franciscano, alguém da igreja, nem ele vai escapar desse terrível massacre ocorrido aqui na Praça 3 de Maia. O Goya traz também muitos temas religiosos, um pouco da herança barroca, mas veja como o claro e o escuro nele é bastante evidente. Eu tenho aqui o pesadelo, o tema do sono, do sobrenatural, da morte também é trabalhado aqui. Veja que são animais, o cavalo aqui na esquerda é meio assustador, e esse ser aqui, que ser estranho, né? Típico de pesadelo. E veja que todo o quadro é ambientado no aspecto noturno. E a parte branca justamente é a donzela, essa jovem que está aqui. Então ela está num pesadelo tão, mas tão desesperador que ela não se mexe, ela não se move, é um sono literalmente profundo. Outra leitura que se faz é que ela poderia ter se envenenado, cometido suicídio de alguma forma. Por isso estar desse jeito, tão jogado assim, já estaria morto. E aí seria o desespero dos monstros que vêm ali atentar um suicida nesse momento. Uma tela também com o claro e escuro, como você percebe, beleza? Vamos resolver agora essa questão? Uma obra aí envolvendo o Francisco Goya. Vamos observar aqui, gente. O romantismo representa mudanças culturais no plano individual, destacando a personalidade, sensibilidade e emoção e os valores interiores. Goya apresenta nesta obra, a obra que nós vimos há pouco, Fuzilamento, 3 de maio, como ficou na ordem aqui. O que ele apresenta lá, gente? A preocupação com fatos históricos. E aí é uma curiosidade. O romantismo também trabalha muitos fatos históricos do seu tempo, e também do tempo passado. Uma coincidência porque os neoclássicos também trabalharam fatos históricos mais voltados aí para a era napoleônica. Com destaque para o sofrimento, e aquela obra do massacre, do fuzilamento, traz o sofrimento e a dramaticidade, que é outra característica também do romantismo, porque faz parte da emoção, da subjetividade. Galera, letra A já é a nossa resposta. Perfeita. Letra B, cuidado, gente. A libertação das convenções acadêmicas, perfeito, em favor da livre expressão, perfeito, e técnicas do pontilismo. Atenção, pontilismo, anota aí, você que gosta de anotar direitinho, pontilismo, você que é um aluno que acompanha o nosso canal, inscreva-se, divulgue o nosso canal. Nossa meta é chegar aos mil inscritos aí, galera. Pontilismo é uma característica do impressionismo, que em breve você verá aqui no nosso canal também, nessa playlist, Hora da Questão. Pontilismo é uma técnica do impressionismo, tá bom? Letra C, a observação direta do resultado visual da incidência da luz solar sobre as pessoas e objetos. Isso também é uma característica que a gente vai ver no impressionismo, o efeito óptico da luz. Os impressionistas gostavam de pintar ao ar livre, captando o máximo da luminosidade, especialmente do sol. Letra D, sua face otimista, gente, você viu o tema da obra ali? Fuzilamento, é morte, então que otimismo vou ter aí? Essa letra D, você vai ter em algumas obras do realismo, que vai realçar essa segunda metade do século XIX, com muito progresso e muita ciência, mas não no romantismo, nesse caso. E a letra E? A letra E é temas sociais e políticos tratados com a rudeza da realidade e ênfase no melodramático comuns aos românticos. Olha, essa primeira parte está errada, né? Tem um tema social e político que envolve a coisa, mas não com a rudeza da realidade, porque tem uma subjetividade muito intensa. Portanto, questões exclusivas do Alex Romário Lima. Alex, tem muita coisa pra vocês, se você quiser um material exclusivo, galera, inscreva-se, ative o sininho, você poderá adquirir o nosso e-book com 100 questões comentadas por apenas R$ 9,90 pra você. Beleza, galera? Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por acompanhar essa aula até o final. Tenham sempre essa paciência de acompanhar as aulas, eu trago dicas pra você, pra você se preparar para o Enem, pra qualquer outro vestibular, tudo gratuitamente aqui pra você. Até a próxima, beleza? Na ordem será a aula sobre missão artística francesa no Brasil. Quando terminarmos a playlist História da Arte, já vamos iniciar uma playlist envolvendo questões de literatura, de interpretação de texto, de todos os assuntos de linguagens que possam vir nas suas provas. Beleza? Um abraço pra você, pessoal. Muito obrigado. Inscreva-se aí, hein? Deixa o seu like, deixa uma pergunta, manda a pergunta pra mim, alexromerolima arroba gmail.com Valeu, galerinha. Até mais! E aí E aí Obrigado.